E hoje pessoal, eu vou estar ensinando vocês a instalarem a Mega Repo nessa central multimídia que é top hein pessoal Ela é top, pessoal, vamos entrar aqui nos aplicativos, vamos abrir o KD aqui ó E aí a gente vai aqui ó pessoal, a gente vai clicar nas engrenagens, no gestor de arquivos E vamos estar adicionando a Mega Repo aqui pessoal ó HTTP 2 pontos, Mega Repo Online tá Aqui embaixo a gente coloca um ponto e escreve Mega Repo Pessoal, feito isso já deu um ok aqui, a gente vai voltar aqui ó Ó, vamos vir aqui em addons, caixinha de papelão, instalar a partir do arquivo zip Vamos escolher a Mega Repo que a gente escolheu aqui ó E vamos clicar que ela vai ser instalada aqui Pronto, aí galera, já tá instalada ó, instalar aqui ó, via repositório Tá aqui ó, Mega Repo instalada Mais detalhes, se inscreva no canal aí, se alguém quiser vídeo sobre isso eu deixo Valeu pessoal